e fala vizinhaça beleza vamos de btc bitcoin no dia de hoje dia 26 do 9 19 horas 37 minutos neste momento vejam que a nuvem de shimoku aqui no gráfico diário da btc já apontou e curvou para cima as suas duas linhas ficaram flex rs estocasco no gráfico diário da btc de 0 a 100 vai aumentar em 89 nesse momento vejam que ela protagonizou né ela tinha subido no dia 24 bateu né na mesma altura do que o tendo do dia 23 no dia 25 que foi ontem ela bateu ali na mesma altura fez um gráfico não quem do negativo bateu na linha superior do canal de keltner que é onde vai segurar né essa linha aqui da bandeira que ela tinha rompido bateu aqui né e voltou a subir no dia de hoje bateu essa continência bateu para dentro dessa bandeira e o mercado recusou a descida da btc tem muita gente acreditando que a btc vai descer vai despencar para 44 49 de novo não acredito que vai acontecer isso que ela acabou de romper essa mega bandeira de alta que ela ficou acumulando aí há alguns meses ok galera então tá na movimentação muito saudável rompeu próxima parada da btc muito provável onde está na altura dessa linha que nós puxamos porque também tá coincidindo com esses caras aqui ó vou até escolher cidadão aqui é porque tá coincidindo com esses topos ok é na altura dos 68 mil se ela romper essa altura ela vai buscar muito provável a faixa dos 71 depende até 73 foi a máxima dela aí naquela estilingada ok isso é o gráfico diário da btc vamos no semanal aqui fica mais expressiva né essa bandeira de alta aí que ela é furou essa bandeira né transpassou veja que o quendo dessa semana ele tá com o corpo real todo para cima dessa bandeira movimentação muito interessante ok até esse momento lembrando que essa semana e se quem ainda vai terminar no próximo domingo às 21 horas né e aí as 21 horas começa o gráfico da nova semana beleza então todo dia 21 horas ele encerra o gráfico o quem do diário ele vai performando na semana beleza bom vejo que no rs estocástico da btc aqui embaixo de 0 a 150 nuvem de timoculateralizada no gráfico semanal gente vejam que é quando ela romper essa parada do 68 aqui nessa altura que inclusive tá coincidindo com a superior do canal de keltner e com aqueles topo que eu falei para vocês são esses escândalos aqui ó um dois três tem mais aqui também ó dois a esses caras aqui nessa altura que ficou brigando aí o preço antes de descer o que vai acontecer ela vai buscar se ela romper com força ela vai buscar muito provável 73 e ela rompendo com força para cá aí ela vai buscar como no mínimo 100 mil dólares então é bom ficar com olho no peixe no gato normalmente o mês de outubro é muito bom e quando vem mês de setembro bom vem setembro outubro novembro dezembro então fiquem atentos tá por hora setembro tá terminando muito bem um candle comprador é um belíssimo candle comprador inclusive vejam aí a btc que veio formando essa vamos dizer que é uma alça né dessa xícara que ela fez essa performance dessa desenhada aqui eu escolhi até esse cara aqui debaixo né que foram a gente tinha feito aqui mostrando que onde poderia segurar e vejam é ela fez o desenho de uma xícara fez aqui uma mega alça e agora ela vai catapultar para pelo menos 100 mil dólares tá galera esse é onde eu acredito que vá veja que a novente moco no mensal tá as duas linhas da novente moco apontada para cima terceira linha do canal de aqui embaixo ó quase passando transpassando a novente moco no gráfico mensal e a btc no mensal rompendo aí e aí essa mega cunha nessa mega bandeira de alta numa movimentação muito interessante e saudável tá rs estocástico do seu banal de 053 o governo chinês disse que vai mandar grana para cima galera se o chinês o governo chinês ele tá vendendo dólar e ele vai valorizar o ano e ele vai injetar grana na economia a tendência de uma grande explosão da btc para outubro tem dinheiro institucional entrando né por causa dos etfs então é bom ficar atento não é recomendação para ninguém está fazendo análise gráfica desse ativo ok se inscreve no canal desse like ativo sininho forte abraço valeu